E aí Saúde, amigão! Cadê você? Tô na aula inicial, velho. Acabei de voltar pra cá. Ah, não. Onde você tá? Na mansão. Tô colando, relaxa. Tô brotante. Eu queria fazer um bagulho com você, mano. Isso me dá medo, mas fala aí. Não, legal, um bagulho da hora, velho. Relaxa. O que que é? Confia. Ó, acabei de pegar uma light no Randall Fruit. Sério? Caraca, vou roletar aí pra me pensar bem alguma coisa. Sim, só que eu não aguento mais. Ô, vem cá. Você tem em todas as gamepads do jogo? Não. Só tem em uma? Não, eu tenho duas. Qual? É, Barco Rápido e Doze Maestria. Caraca, você não tem as outras gamepads do jogo? Nada? Não. É que nem isso, eu tenho duas frutas pro Robux também. Caraca, qual fruta você tem pro Robux? A Rumble e a Dark. Pô, você usa qual? Rumble. Ah, tá. Ah, é a que você tem despertada, né? Ah, também tem a Dark, mas eu não uso ela. É. No meu combo não encaixa ela não. Você tá na mansão, né? É. Beleza, tô brotante. Poderia chegar um pouco mais cedo, mas tá meio foda. Em vez de pegar o caminho certo, eu dei a volta e parou no fundo. Eu tava pra não pensar nesse jogo, mano. Até hoje eu não fiz a coisa principal do Terceiro Mundo. O quê? Eu fiz tudo, menos a coisa principal. O quê? Matar o Ripindra. Você não matou o Ripindra até agora? Mano, eu me esqueci total dele, cara. Nossa. É, dá o teleporte, velho. Então, por isso mesmo. É mó o último. Tipo, eu já fiz tudo no Terceiro Mundo. Eu tenho todos no Terceiro Mundo, eu tenho tudo. Mas não bate ele. Você tem todos os itens desse mundo aqui? De boss, sim. Caraca, que pica! Tá, então isso vai ser divertido. Só que eu não tenho realmente ele, sim. Só não matei ele. Você tem 2.5m de bounty, beleza. Ó, eu quero fazer um bagulho com você, mano. Vamos lá. Eu quero tirar um PVP com você, porque eu quero testar. Eu sendo utilizado, tipo, usuário de Fênix nessa conta, com minha maestria de electric law no máximo, e eu queria fazer uma batalhinha contra você. Hum. E é isso, uma batalhinha e é isso aí, mano. Tá bom. Você pega a fruta que você quiser, você tá... Ah bom, você só tem... Você tá com a Rumble, né? Aham. E eu tô com a Fênix. Uhum. O quê que foi? Vai ser uma batalha complicada. Ah, tá, beleza. Então, é. Vai ser uma batalha meio difícil. Vai valendo bounty? É, vai valendo bounty, óbvio. Porra. Só que se você ganhar, vai ser uma surpresa. Eu não vou falar nada. Vai ser uma surpresa. Porra. Vamos embora então, vamos embora. Vamos lá? Pera aí. Deixa eu jogar um bagulho no chão aqui. Pronto. O quê? Joguei um bagulho aqui no chão. Ah, Light. Eu já tenho duas no baú, não tem como colocar mais. Calma aí. Vou pegar pra mim. Pode pegar aí. Vou colocar ela aqui, velho. Pronto. Vou ver o que eu pego também na roletada. Vamos ver. Já que só eu pego uma coisa muito foda, acho que eu não vou pegar ela muito foda. Vem uma Dark. Não vai. Ah, vem a Falcon. Legal, velho. Uau. Ela é carinha. Não é tão barata. Pô, ela é 300k, eu acho, mano. É isso mesmo. É bom pra trade. É, é legal pra fazer trade. Bom, vamos lá então, nossa batalha? Vamos embora, amigão. Você tá pronto? Tô. Ó, se eu ganhar de você, é bom. Eu vou ganhar seu bounty, né? É o que eu mais quero. Mas, se você ganhar de mim, você vai ganhar meu bounty. O que? Você virou bounty hunter? Talvez. Ixi. Tá bom. Vamos lá, vai. Um, dois, três e... O bom que eu não expliquei nada do vídeo, né? Eu só te chamei e falei, vamos. É, esse que é o legal. E aí, de boa? De boa, maninho. Já foi, mano. Beleza, já foi ele também. Opa. Beleza? Pegou, pegou. Pegou não. Pegou um pouquinho. É só porque eu voltei pra te acertar. Ah... Fruta miserável, mano. Puta merda. Puta merda. Fruta miserável, moleque. Sabe que ela é boa? Ela é muito boa, mano. Eu sei. E os vários dela também. Ah... É que você só usa ela também, né? Ahn? Só tem ela e fica meio foda, né? Eu tenho a maestria máxima dela, mano. Sério? Sim. Caraca. Que GG? Vai ficar nesse regen... Como? Que regen, véi? Você acabou de GG na vida, mano. Nem usei o regen. Mas você é skypeão, não? Sou. Mas aí é normal, né? Fazer o quê? Ah, então. Triste. Aí eu não tenho culpa. Vem cá. Tô aqui, ué. Que bom, né? Que GG? Ah, nossa. Não tinha... Não tinha usado até agora. Calma aí. Agora eu vou ter que dar uma brincada. Vai ter que dar uma corrida, né? Opa. Ah, sério? Não, não acabou, não. Ah, agora foi... Nossa. Agora foi regen. Percebi. Agora foi regen, mas... E seu corno? Opa. Não lembro se a Fênix tá mandando pra fogo. Quê? Não lembro se a Fênix tá mandando pra fogo. Deve tomar. Não pegou, não? Não. Isso também não. Ah. Isso também não. Não. Uhum. Beleza. Ai. Agora virou minha vez de acertar um pouquinho, né? Tava errando tudo. Tava muito feliz, né? Pronto. Quase. Quanta chance eu tenho? Uma, não é? Só uma. Ai. A situação do papi aqui que eu pude. Caraca, mano. Tá full life, velho. Meio roubado, né? Fênix Caipinha, né, velho? É roubado, né? É praticamente mortal essa merda. Volta aqui, amigão. Para de correr. Nunca. Não vai adiantar você correr tanto assim, você sabe. Eu vou te alcançar. Eu tô de fênix. Mas eu tô tentando... Tá tentando o quê? Dá uma acalmada em você. Opa. Beleza. Nunca. Caraca, nunca, 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 nunca que você era pra ter pego. Sempre pegue-me. Nunca, nunca que você era pra ter pego. Beleza, foi elas por elas. Ainda bem que eu tô na forma de fênix aí, pra mim não é tanta coisa, não. Literalmente, pra mim é muito suave. Toma. Eu posso tancar tudo, senhor. Peguei. Calma, volta aqui, cara. Volta aqui, cara. Volta aqui, cara. Calma aí, filho. Calma aí, filho. Tá dando pra onde, cara? Opa, dando uma passeada, não? Não, que mais não passeada. Opa. Eu não tô dando nem mais passear. Não, volta aqui, cara. Lógico que pode. Volta aqui, cara. Olha que corno. Volta aqui, cara. Volta aqui, moleque. Calma, maninho. Volta aqui, cara. Não, vamos calmar, mano. Tô bem calmo, mano. Nossa. Eu também. Peguei. Peguei. Ah. Ah. Pegou, né? Pensei que não tinha pego, mas pegou. Nossa, é um desgraçado. Tá de forma minha fênixão da hora, hein, corno? Sim. Opa. Volta aqui, cara. Opa. Opa. Caraca, o cara corre muito. Mano, você corre muito, moleque. É meu combo? É esse, não? Caraca, o cara corre pra caramba, mano. É, você vai me acertar, eu vou te acertar também. Só que isso aí você vai errar, né? Óbvio. Você não teve calma, né? E aí, cara? Vem cá. Vem cá, cara. Parar de correr, cara. Peguei. Ufa, se eu pego está muito morto. Opa. 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 Beleza. Tem que jogar na calma, né? 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 Isso não pegou por sorte. Isso não pegou por muita sorte. Sério. Caraca, você corre muito, moleque. Puta merda. Caraca, eu vou maratonista, mano. Caraca, que maratonista desgraçado. Você tá tipo na esperança da minha energia acabar? Sim. Ah, tá. É muito jeito de derrotar, mano. Não derrota uma fênix, né? Ah, mano. Isso era pra ter pegado agora. Isso aqui também. É muita corrida. É muita, mano. O cara é muito maratonista. Tô tipo PA. Tô percebendo. Você maratonista bastante mesmo. E aí, né? Já venceu aqui? É o quê? Já venceu aqui, mano? Na nova temporada? Não, volta aqui, mano. Pra eu ficar dando desculpa. Volta aqui, velho. Caraca, você não para de correr, moleque. O cara tá dando a alma nesse PVP, velho. Sempre, mano. Falando pro PVP que mudou a alma. Mentira. Beleza. Eu tô melhorando um pouquinho no PVP, lembra? Que eu era bem ruimzinho. Eu era bem ruimzinho no PVP, velho. Tipo, agora eu tô ruim ainda, mas eu tô melhorando um pouquinho. Tá melhorando. É que você, tipo, corre bastante, né? Verdade. Opa, e a vitamina aí? O que tem? Tá no palo, hein? E esse dano aí? Tá no palo. E esse dano aí? E essa morte aí? Não, 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 não. Qual foi? Nossa, eu perdi 100 mil de balde, gente. Caraca, foi verdade, eu te passei. E aí, cara? Nossa. Ô, mas não. Que isso? Não tem como falar que o baile foi ruim, né? Não, foi PVP longo, mano. Durou pra caramba. É. Eu poderia ter usado isso aqui pra arrancar a terra aqui também, só que eu tava conseguindo. Aqui, ó. Bom. Ah, tô sem PVP, né? Aham. Ah, mano. Ganhou por sorte, né, mano? Por quê? Eu ganhei pelo quê? Eu ganhei pelo quê? Eu ganhei pelo quê? Não, 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 mano. Fica suave. Fica suave, hein, mano? Tem um bagulho aí que também quer arrancar aqui, tá? Esse aqui, ó. Ok. Não arrancaram? Isso aí arranca sim. Eu tô só? Como é o quê? Não, é óbvio. Isso aqui dentro. Não, não. Eu só gasto onde vi. Ah, tá. E aí você gasta. É, casal. Opa, e aí? Tá tentando vir pro segundo round, mano? Você quer, mano? Mano, acho que você vai ter um problema aqui se você vai pro segundo round se você não correr tanto. Você quer vir sem correr? Se você for maratonar, a gente pode ir. Não, 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 não. Aí, ó. Sem correr, sem correr não vai estar tendo. Sem correr não vai rolar, né? Mas eu não vou ganhar nenhuma premiação por ter jogado bem. E nada? Que? Não vou ganhar nenhuma premiação por ter jogado bem. Só se eu te matar agora, pronto, imagina a brincadeira. Ganoi, então. Bom... Mas desde o início eu queria fazer esse vídeo aqui só que tipo, pra testar meu pvp. Óbvio, criei o pvp contra alguém que é um pouco melhor. Porque até agora eu só fui contra gente quem é ruim, ta ligado? Tipo quem? Sei lá, mano. Um monte de gente ruim. E tipo, facilitou bastante. O static foi um deles até. Tipo, eu ganhei dele muito fácil. O static é do Shindo, mano. É, o Static é de Naruto, ele não sabe muito bem de PVP de Blocks Fruits. Mas eu planejava desde esse vídeo aqui fazer um bagulho legal, uma boa ação, tá ligado? Por isso que eu perguntei... Mentira que você ia me dar uma Drago de Robux. Por isso que eu perguntei o que você tem de Game Pass. Bom, ó, calma aí, calma aí... Isso me dá medo, mano. Ué, você não tá vendo não na sua tela? Não. Ota pé, agora foi. Você não tava vendo na sua tela não? Agora foi, agora apareceu, mentira, mano. Caraca, eu pensei que tava vendo na sua tela, velho. Bom, acho que é isso, mas você não vai usar a Yoro? Se quiser me dar. Mas você não vai usar ela, vai? Não. É, então, não adianta você ter pra não usar. E o outro bagulho que eu ia propor pra você é que é o seguinte, pode escolher uma fruta que você quiser, cara, de Robux que eu vou te comprar. Uma só? Só uma. É, ó, pô, pelo amor de Deus, nem ganhou o PVP, mano. Calma, eu tenho a perfeita, na verdade, eu acho. Ah, qual? A Doug? Ah, que vai ter o despertar, né? É, eu não tenho ela, tipo, normal. Então eu vou ter como despertar se eu não tiver. Caraca, real, vai ter o despertar dela. Pronto, cara. Nossa, agora pode estar estourado de Doug. A Doug. Agora você tem a Doug e praticamente todos os gameplays do jogo, né? Só faltou a, tipo, de útil. Ah, de útil aí. Nossa. De útil seria a Yoro, mas eu acho que você nem vai usar a Yoro. Mas é que a Yoro, se eu fosse usar, seria só pra troca e, tipo... É. Não é algo que, tipo, é essencial. Porque, tipo, não sei se você sabe, mas sabe que a Yoro vale na troca? Ah. Duas Dragon, uma Fênix. Caraca, ela vale muita coisa na troca. A Yoro é a coisa mais cara do jogo. Caraca, ela vale muito a coisa na troca. Isso eu não imaginava, não. Bom. Aí, tipo, tem gente que fica comprando, tipo, troca a Yoro, compra de novo a Yoro, tá ligado? Entendi. Bom, cara, mas... Farme infinito. Da próxima vez, se você ganhar, quem sabe você pode ganhar uma Yoro. Ó, vamos fazer o seguinte. Ah. Espera a Doug vim despertado aí. Aí, a gente tira um PVP novo. De Fênix contra a Doug? Pode ser também. Ou pode ser de Doug contra a Doug, né? Porque eu vou tentar despertá-lo também. Ah, então pode ser de Doug contra a Doug, porque, assim, a teoria é que a Doug vai ser a nova fruta melhor do jogo, né? Beleza, a gente vai descobrir isso logo, logo. Porque, por enquanto, a Fênix é muito roubada pelo PVP, não tem como, velho. Não, mano, a Fênix é muito roubada porque ela tem tudo. Ela tem cura, ela tem tudo, mano. Tipo, a Dragon é roubada, mas a Dragon só tem dano. A Fênix tem tudo. Ela tem mobilidade, ela tem cura, ela tem tudo. Mano, pra mim, o mais da hora da Fênix é a mobilidade. É isso. Você sabe do negócio dela, né? Ó, doce. Que se você ficar parado, você dá dano? Sim, de queima de perto, mas é muito pouco. Não, não, olha só, se liga. Ah, usa, usa, tipo, fica parado. Sim, eu tô parado. Voando, lá em cima. Então, é só quando eu me transformo. Não, não, fica no modo voo, tipo, no híbrido. Esse aqui? Ah, esse aqui. É, 178. Ele fica... Tem gente que usa isso como o TAC, tipo, o cara vem pra cima, você fica parado um pouquinho. É, mas, ó, ele dá fogo. Isso aqui também, o que eu acho massa dela é isso aqui também, ó. Se liga. Ó, fica parado aí. Não, isso é muito OP, mano. Ela é OP, em si. Ela é muito OP. É que dali, pra arrancar aqui, é muito útil também. Porque eu acabei de conseguir usar como sendo o PVP, porque, bom, eu não podia ficar muito tempo com a forma da... Eu sou acostumado a batalhar com essa forma aqui, só. Mas é... Mas não é a batalha dela realmente com essa forma. A outra é só pra você dar os ataques, só. De combo. Então, a outra forma, eu só uso quando eu, tipo, vou batalhar contra uma pessoa que não tem uma mobilidade muito grande. Como você tem uma mobilidade muito grande, não tem como eu ficar com aquela forma. Porque senão vai gastar muita estamina, velho. É, ela é boa contra a Dragon, aquela forma. É, realmente. Porque a Dragon é gigantesca, é muito fácil de acertar tudo. Sabe o que eu recomendo pra você? Hã? Trocar de raça. Hum, perco, eu gosto de jogar Skyriminha, velho. Mas é que Mink, Mink com ela é muito apê. Mink é menos energia, tô ligado. Você tem, tipo, que nem a energia que você gastaria aí. Você viu, mano, o pep inteiro eu fiquei, tipo, correndo, usando todo ataque possível da minha futa. Eu tô ligado, eu tenho... Mano, eu tenho... A minha outra conta, eu tenho duas contas com a Fênixpertada. A minha outra conta é Mink, eu sei a diferença das duas. É, é muito melhor, mano. É porque nessa aqui, mesmo gastando muita energia, eu não gosto muito de Skypiea, mas mesmo gastando muita energia, eu sou imortal, mano. Real. É, tipo, não tem... É muito difícil de ser matável, é muito difícil. Tipo, chegou num momento que, sei lá, o máximo que você não colocou de vida meu... Eita, pô, foi mal. O máximo que você não colocou de vida meu foi, tipo, 4K, 6K. E eu ainda tinha raça pra usar, ainda tinha forma pra usar. É, porque na nossa, fica muito imortal. Então, tipo, é muito imortal. Tipo, não é uma das melhores raças, claro, mas ela é muito boa pelo fato de, tipo, você ficar imortal. A raça que eu mais quero é... Ciborgue, mano. Mas, assim, eu não consigo mais trocar Mink, porque toda vez que eu troco Mink, eu percebo que eu sou lento. Aí eu fico... Não dá, mano. É, eu tô ligado. Eu acostumei, toda hora tá assim, ó. Eu tô ligado, eu tô ligado. Eu também sou acostumado com o Mink, por causa da minha outra conta. Mas, bom, cara, é isso, mano. Da próxima vez, se você ganhar, quem sabe a gente pode fazer um outro tratado. Mas isso aqui, realmente, eu queria te dar uns itens aí, porque eu sei que você joga muito. E você, tipo, literalmente não tem nada de Robux. Então, bom, eu queria te dar algumas coisas só pra ser o good guy. O pai aqui não precisa de Robux, né, mano? O pai aqui é bom em todo jogo. É, mas agora você tem Robux. Ah, agora eu sou o melhor ainda. Vamos ver, então. Eu quero ver quando você vai conseguir despertar essa doite. Eu quero ver ela despertada. Quando lançar, quando lançar ela despertada, eu espero que você desperte já. No dia. Fechado. Eu tô na espera, então, pra gente dar um PVP novo. Beleza.